Alunos do Centro de Excelência Ateneu Sergipense deixaram os assuntos locais de lado para discutirem assuntos globais. Na simulação de uma Assembleia Geral da ONU, eles vieram a caráter e colocaram em pauta os principais assuntos envolvendo várias nações. Aqui, os alunos assumiram o papel de chefes de Estado e utilizaram espaço para reivindicações. Além das discussões, os alunos também deram ideias e procuraram soluções. E no centro dos debates, esses quatro jovens que idealizaram este evento. Vou apresentar um a um, é o Sr. Jorge Souza, você é o... Secretário-Geral. Secretário-Geral da ONU. Exatamente. A ONU, atendeu a ONU. Quais são os debates aqui mais acirrados durante o dia de hoje? Os mais acirrados são o de mudanças climáticas, direitos humanos e também cultura, educação e ciência, que eles estão debatendo bastante, está sendo bastante fervoroso dentro dos comitês. E são assuntos importantes para ser debatidos em meio à desigualdade e pobreza. Eu estou com a Stephanie Rodrigues, qual é o seu cargo? Eu sou diretora-geral administrativa. E aí, o que é que vocês... o que girou em torno do debate? Bom, o tema do ano é pobreza e desigualdade. Então, todos os comitês vão tratar disso, mas pegando algum espaço diferente. Por exemplo, a educação, a alimentação, a agricultura, entre outros. O Deraldo Neto é autocomissariado da ONU. E os debates, Deraldo? Os debates têm sido, de uma forma geral, bem fervorosos. Os participantes têm entendido a ideia principal do projeto do Ateneono, da simulação da ONU. Têm discutido cidadania e valores. E têm debatido sobre o tema, que é a fome e a desigualdade. Têm debatido sobre educação. Enfim, tem sido bem aproveitoso esse evento. Eu vou colocar a Clara Almeida. Clara, o Brasil está dentro desse debate? Está dentro desse debate. Não somente o Brasil, como todas as outras delegações. São vários países, ou todos, se não me engano, são nove países, que estão dentro dos seis comitês, onde a gente debate política, educação, consciência social, educação midiática, todos esses temas. E o Brasil está envolvido. É um dos comitês mais acalorados. Eles são bem empolgados. Eles foram, eles estudaram nessa semana, com o apoio do Dicotomia da UFIS, que é a equipe que nos ajuda a organizar esse projeto. Então, eles são bem inteligentes, conseguem debater com todo mundo, se conseguem passar os acordos e aproveitar com que o documento de trabalho seja finalizado com sucesso e tenhamos essas respostas até o final da simulação. Hoje se fala muito em inteligência artificial. Entra em debate? Entra em debate na questão da tecnologia. Não exatamente a inteligência artificial, mas sim a proteção de dados às crianças, às crianças dentro da adolescência. Ano passado teve um comitê focado apenas nisso, que foi o comitê da UNIC, que é um combate à desinformação, à educação midiática e tudo mais. Mas esse ano a gente focou em outros assuntos, tendo em vista que o tema é um pouco mais diferente. A sexta edição do Ateneu ONU envolveu os estudantes em vários temas, como o meio ambiente, a fome nos países africanos e os avanços da tecnologia. Para o diretor do Ateneu, a simulação aproxima os alunos de temas globais. A gente coloca eles em contato com esses assuntos globais, para que agora, já aqui no ensino médio, eles possam começar a pensar em resolver os problemas da humanidade, os problemas que afligem a humanidade, em pequena escala, no primeiro momento, que é uma simulação, mas nós acreditamos que essas habilidades vão levar para o resto da vida. O Ateneu ONU foi coordenado pelo professor Yuri Norberto, que acompanhou as discussões, que segundo ele, foram em alto nível. Os estudantes se entregaram ao tema e o resultado foi a elevação do conhecimento dos estudantes em assuntos internacionais. Vivenciar a cultura, vivenciar a economia, vivenciar toda a expectativa do que é ser um cidadão norte-americano, um cidadão da Filipina, um cidadão da China, até para que tenham esse choque cultural também, um processo de evolução pessoal. A ideia é tirar o aluno da discussão local e levar ele para a discussão global, ele entender que aquilo que acontece no mundo afeta a realidade dele. Então, para que ele possa entender o mundo, aliás, para que ele possa entender a sua realidade, ele precisa entender o mundo em que essa realidade está inserida. Show de bola! Parabéns aí aos estudantes do Ateneu Sérgio Pense. Que bacana ver que os estudantes estão interagindo e discutindo os problemas que estão acontecendo no mundo.